Música Olá, boa tarde. É parcial a greve nos Correios. A paralisação que começou ontem à noite atinge 22 estados e o Distrito Federal, mas a maioria das agências funciona normalmente. Entre as reivindicações dos trabalhadores estão as alterações dos planos de cargos, carreiras e salários. Você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. Começa na Assembleia o Congresso Brasileiro de Municípios e Encontro Nacional de Consórcios Públicos. Parlamento realiza fóruns sobre liderança e juventude. Projeto de lei quer aumentar o desconto e prazo de pagamento do IPVA. Parlamento comemora os 32 anos da Igreja de Deus em Cristo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Terminou há pouco a sessão solene que abriu o primeiro Congresso Nacional de Municípios. Dezenas de políticos e autoridades participaram do evento. O Congresso Nacional de Municípios acontece hoje e amanhã aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. E você vai ter mais informações do Congresso ainda nesta edição. Uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa comemorou os 32 anos da Igreja de Deus em Cristo no Brasil. Veja agora na reportagem da Carla Francisco. Equipamentos, musicais e cantores ocuparam parte do plenário Juscelino Kubitschek. Eles cantaram em louvor muitas vezes durante a solenidade. A Igreja de Deus em Cristo prega a palavra de Deus e enfatiza a santificação ou santidade como essencial para a salvação da humanidade. Teve sua origem nos Estados Unidos com a Associação Geral da Igreja Batista. O marido de Gessé, Rubens Santos, já falecido, foi quem trouxe a COGIC para o Brasil. Ela prega Jesus Cristo, ela está crescendo, eu não sei quantas igrejas nós temos agora, mas temos bastante, resgate, a minha igreja que é o Templo do Amor. Nós somos menores, mas estamos aí batalhando e graças a Deus que muitas igrejas estão crescendo. Para o Bispo Ivo Mariano, este é um momento de louvor, adoração e também gratidão. Essa noite ela se configura para a COGIC no Brasil um marco histórico, que vem através do nosso deputado Pedro Cacá, que possibilitou através do seu gabinete a realização desta sessão solene, que é um culto, né, na nossa linguagem, é uma adoração a Deus. E isso faz de nós um povo feliz. A iniciativa foi do deputado Pedro Cacá do Podemos, que conheceu a doutrina há alguns anos. É uma igreja que vem construindo, dentro do nosso território nacional, uma grande caminhada, acrescentando aquilo que as outras também fazem. Mas, predominantemente, nós temos lá nos Estados Unidos, e entre tantos ilustres, você talvez não saiba, mas o Martin Luther King foi um dos pastores dessa igreja. Eu conheci a COGIC em 2012. Desde então, eu não vi nada mais assim, brilhante, em todos os eventos que eles realizam. E por isso, achei que era oportuno apresentar, dar esse espaço aqui na Assembleia, para que todos consigam também dividir conosco essa felicidade. A Assembleia Legislativa sedia hoje um encontro que vai debater o uso da água no Brasil. Eu converso agora, ao vivo, com a repórter Érica Rezende, que nos traz mais informações. Boa tarde para você, Érica. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Os especialistas vão mostrar o resultado de uma pesquisa, que trata do abastecimento de água com consumo mais consciente desse recurso que está tão escasso, né, Sérgio? Na verdade, a iniciativa desse evento é do Instituto do Legislativo Paulista e da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Especialistas da Unicamp, de Engenharia da USP, do Instituto de Geossciências da USP, participam desse encontro que acontece às três da tarde no Auditório Teutônio Vilela. Sérgio. Ok, obrigado pelas suas informações, Érica. E uma sessão solene marcada para hoje à noite aqui na Assembleia vai comemorar o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Eu converso agora, ao vivo, com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do Jornal da Assembleia. Este evento é uma iniciativa de um conjunto de deputadas, da Maria Lúcia Amari, da deputada Alessi Brandão, da deputada Rita Passos e também da Célia Leão. Ele acontece em comemoração, como você falou aí, ao Dia Internacional da Mulher. E três mulheres serão homenageadas. São elas, a médica obstetra Isilda Tâmega, a advogada Márcia Rodrigues e uma costureira, a dona Ondine Rodrigues. São mulheres, todas elas, de Sorocaba, interior aqui de São Paulo, e que, de alguma forma, prestam serviços comunitários nas áreas da saúde e jurídica para toda a população. O evento tem hora para começar, tá? A partir das oito horas da noite, no plenário Juscelino Kubitschek, e terá a presidência da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. Sérgio. Obrigado, Silvia. Projeto de lei em andamento aqui na Assembleia Legislativa prevê o ressarcimento de vítimas de danos temporais. Aquele tempo que você perde, né, numa fila, ou mesmo no telefone com prestadoras de serviços. A proposta é do deputado Edmir Chedid, do Democratas. Fiquei com o telefone fixo também, e no banco também, para parar de mandar carta. E fica no telefone um tempão, e o que acontece? Não atendo, só isso. Eles deixam esperando, eles falam que vai passar por outro ramal, e a gente fica lá, e acaba pagando a conta. Porque quando chega, a gente não tem que pagar aqueles minutos que ficou ali? Eu acho que eles que estão ganhando em cima da gente, de todo jeito, né? A história da Amari é mais comum do que se pensa. Segundo pesquisa recente do PROCON, oito entre dez brasileiros reclamam do tempo de espera nas ligações feitas para operadoras de telefones, bancos e serviços. A história também se repete com as filas. A condenação por dano temporal, como é conhecida esta situação, não é novidade na justiça brasileira. Já temos estudos e já temos também decisões judiciais favoráveis ao consumidor. É importante que ele tente se resguardar de todas as formas e juntar todos os documentos que comprovem que ele perdeu muito tempo lá. Porém, se ele não conseguir, ele tem a seu favor a inversão do ônus da prova. Porque em muitos casos, só o fornecedor poderá provar se realmente aquilo ocorreu ou não. O consumidor tem essa dificuldade, em razão da posição que ele se encontra, de juntar as provas necessárias. Então, o judiciário entende dessa forma. O dano temporal também acontece caso o consumidor não resolva o problema por telefone e precise se deslocar fisicamente até uma loja. O projeto de lei 304 de 2016, de autoria do deputado Edmir Chedid, pretende criar campanhas de prevenção e reparação do dano temporal a qualquer consumidor do estado de São Paulo. Ainda neste projeto, se caracterizado dano temporal, o consumidor ainda deverá ser ressarcido financeiramente. A Maria aprovou. Não era bom isso aí? Gostei. Apoio. E a semana começa com calor e tempo seco na maior parte do estado. Vamos à previsão do tempo. Na capital e região metropolitana de São Paulo, a segunda-feira vai ser de tempo aberto e muito calor. A máxima chega aos 32 graus. Não há previsão de chuva. Na região de Presidente Prudente, pode chover em áreas isoladas à tarde e à noite. A máxima prevista chega aos 34 graus. Arassatuba e cidades próximas pode chover rápido à noite. Os termômetros também devem registrar uma máxima de 34 graus. São José do Rio Preto e cidades vizinhas. Não há previsão de chuva. Hoje a máxima é de 33 graus. Na região de Ribeirão Preto, uma segunda-feira de tempo aberto e muito sol. Não chove. Os termômetros marcam até 34 graus de máxima. A Assembleia Legislativa realiza fóruns sobre liderança e juventude. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Vamos passear por Igarassu do Tietê. Estância turística localizada a 277 quilômetros de São Paulo, com cerca de 24 mil habitantes. A Igreja Matriz de São Joaquim, no centro da cidade, é um ponto turístico frequentado por praticantes da religião católica. O Igarassu Parque possui restaurante, quadras de futebol, pistas para caminhada e skate, entre outros esportes. Localizada às margens do Rio Tietê, o local proporciona muito contato com a natureza. Sob o Tietê está a ponte Vitório Mariero, de grande beleza arquitetônica, de onde é possível avistar diversas embargações que passam pelo rio com destino à Eclusa. A Eclusa possui elevador fluvial que permite a transposição do desnível, de 26 metros do rio Tietê. Na Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, é possível contemplar a natureza com religiosidade. No local, há uma imagem de Nossa Senhora e queda d'água. A praia situada próxima à Eclusa, foi formada naturalmente pelas águas espraiadas do rio Tietê. É a única praia fluvial da região com infraestrutura turística. Visite Igarassu do Tietê e desfrute de muito lazer nas águas e margens do rio. A audiência pública vai debater a situação de pessoas aprovadas em concurso público para a Fundação Casa, que ainda não foram chamadas para o trabalho. Érica Rezende. Pois é, Sérgio, situação complicada dessas pessoas, né? O último concurso da Fundação Casa foi realizado em setembro de 2014 e homologado em janeiro de 2015. São profissionais de diversas carreiras, como professores, médicos, nutricionistas e enfermeiros, que foram aprovados e ainda não foram chamados. Tudo isso vai ser discutido numa audiência pública que está marcada para 7 da noite, no plenário Tiradentes e tem o apoio do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Sérgio. Ok, Érica. E a Assembleia Legislativa realizou um fórum sobre liderança e juventude. A ideia é preparar o jovem com valores morais e éticos para assumir uma liderança no mercado de trabalho. Jovens e líderes de diversos setores da sociedade participaram do encontro. O objetivo do fórum organizado pelo deputado Hélio Nishimoto do PSTB é discutir temas relevantes para o desenvolvimento de novas lideranças. O deputado abriu o evento com vídeo motivacional. A intenção principal é formar jovens líderes para que eles ocupem as funções chaves dentro da sociedade e nos seus vários setores. Essa é a intenção do encontro da juventude que fazemos hoje, com palestras de pessoas bem sucedidas, para que isso sirva de espelho, sirva de referência e possa estimular. Então, esses jovens que estão aqui presentes a tomarem um caminho que venha contribuir bastante com a sociedade brasileira. Logo em seguida, o cônsul-geral do Japão em São Paulo, Yasushi Noguchi, deu as boas-vindas aos participantes. Ele lembrou dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil e destacou a importância do jovem na comunidade Nikkei. Através desta reunião, espero que mais jovens participem na atividade Nikkei e tenham liderança. Sobretudo, este ano é o 110 aniversário da imigração japonesa. Durante o evento, os palestrantes falaram dos desafios e das perspectivas na formação de novos líderes. Eu creio que formar a juventude para uma nova liderança é de extrema importância, principalmente considerando que no Brasil, por exemplo, aqui 25 milhões de jovens de 16 a 25 anos estão mal empregados, sem estudar, porque não tem dinheiro para estudar, e estão num mundo sem grandes perspectivas. É preciso que os jovens tenham um referencial melhor, tenha uma formação de valores melhor, valores morais, valores éticos, para que a gente possa ter a médio prazo uma sociedade melhor. Representantes da juventude também estiveram presentes no encontro. Nós procuramos criar impactos positivos nas comunidades. Então nós identificamos um problema, conversamos com todos os parceiros, os stakeholders, e criamos projetos para solucionar esses problemas, para criar essas mudanças, para melhorar a nossa comunidade. Então, trabalhando localmente, nós conseguimos melhorar a nossa cidade, o estado, o país e, com isso, o mundo, por se tratar de uma organização mundial. Arumi Goya, presidente da Associação Banquil, lembrou da crise política atual e destacou a importância dos valores na educação dos jovens. Para uma verdadeira liderança, tem que ter ética, tem que ter honestidade, tem que ter carisma, tem que ter sinceridade, não essas lideranças que a gente está vendo hoje em dia, acontecendo em todas as esferas, que é de se envergonhar. Então a gente tem que construir uma base sólida, de ética e honestidade, para construir uma verdadeira liderança. Previsão do tempo em outras cidades paulistas hoje. Na região de Marília, a segunda-feira vai ser de tempo aberto e sol forte. Não chove, a máxima chega aos 33 graus. Bauru, o sol aparece entre algumas nuvens, mas também não há previsão de chuva. A máxima é de 34 graus. São Carlos, cidades vizinhas, dia de sol com poucas nuvens no céu. Também não deve chover, a máxima é de 33 graus. Na região de Campinas, a semana também começa com muito sol e sem previsão de chuva. Os termômetros devem registrar uma máxima de 32 graus. O projeto de lei e tramitação aqui na Assembleia Legislativa quer aumentar o desconto e prazo de pagamento do IPVA. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. Presidente Epitácio, a 630 quilômetros da capital. Presidente Epitácio é um município com cerca de 43 mil habitantes. O Parque Figueiral é o melhor local para se curtir as margens do Rio Paraná em Presidente Epitácio, A cidade é conhecida por possuir uma bela orla do Rio Paraná. O Parque Figueiral possui praia de água doce e completa infraestrutura turística. Presidente Epitácio possui diversas pousadas para atender seus visitantes com muita qualidade, requinte e conforto. Recentemente revitalizada, a fonte luminosa no centro de Presidente Epitácio. É um show à parte. São diversos jatos que interagem com as luzes e impressionam a todos que por ali passam. O pôr do sol de Presidente Epitácio já foi considerado o mais bonito do Brasil. Visite Presidente Epitácio, terra do pôr do sol mais bonito do país, as margens do Rio Paraná. Terminou há pouco aqui na Assembleia a sessão solene que marcou a abertura do Congresso Nacional de Municípios. A repórter Priscila Silvério acompanhou tudo de perto e tem as informações pra gente. Priscila. É isso mesmo, Sérgio. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, nesse momento então, os participantes saíram para o período de almoço. É porque daqui a pouco, a uma e meia da tarde, eles voltam para palestras. Vão participar de palestras tanto no Tribunal de Contas, falar sobre o Tribunal de Contas e também sobre as demandas dos municípios. Bom, o Congresso começou aqui no plenário Juscelino Kubitschek com uma sessão solene. Prefeitos, vice-prefeitos, gestores municipais e representantes dos governos federal e estadual estiveram presentes. A ideia é discutir as demandas dos municípios e trocar informações entre os gestores. Estiveram presentes também deputados federais e estaduais em apoio aos prefeitos. O evento é organizado pela PESP, Associação de Prefeitos de São Paulo, e o presidente da instituição destacou dois problemas enfrentados então pelos gestores municipais, que é a questão orçamentária e também a fiscal. O ministro Carlos Marum, da Secretaria do Governo da Presidência da República, representou o presidente Michel Temer. Ele falou da importância dessa troca de experiências e também do fortalecimento dos municípios para o sucesso da administração. O presidente do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSTB, abriu o evento e falou do apoio que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo dá aos prefeitos de todo o Estado. Bom, a matéria completa então você acompanha amanhã no Jornal da Assembleia. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Priscila. Olha, um dos temas do Congresso Nacional de Prefeitos é um painel sobre programas e projetos governamentais. Quem tem agora as informações ao vivo é o repórter Jorge Machado. Boa tarde para você, Jorge. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Programação do Congresso Nacional de Municípios, que continua daqui a pouco, a partir da uma e meia, no auditório Franco Montoro, com a apresentação de programas e projetos governamentais para o ano de 2018. Palestras de Ricardo Gomes, superintendente da Funasa no Estado de São Paulo, e também de Rodrigo Sérgio Dias, que é presidente nacional da Funasa. Funasa é a Fundação Nacional de Saúde, uma entidade que tem cerca de 2 bilhões de orçamento do governo federal. Durante a abertura, a sessão solene, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marum, falou do protagonismo do BNDES para com os municípios, mais recursos para os municípios. Ele chegou até a citar uma linha de crédito do BNDES, chamada Pró-Municípios Segurança, que vai desembolsar 10 bilhões de reais ao longo de 10 anos, para entidades, para, no caso, os municípios, investirem em iluminação pública, também em monitoramento de câmeras e guardas municipais. Sérgio. Obrigado, Jorge. Outro evento que faz parte do primeiro Congresso Nacional de Prefeitos é o Encontro Nacional de Consórcios Públicos, que acontece aqui na Assembleia Legislativa. E a repórter Silvia Garcia volta aqui ao Jornal da Assembleia para nos dar mais informações. Silvia. Isso mesmo, Sérgio. Este evento está programado para começar daqui a pouquinho, às 13h30 da tarde, aqui no prédio anexo, na Ala Nova, como a gente costuma chamar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, no auditório Paulo Kobayashi. E vai abordar temas como a boa prática dos consórcios públicos e associações municipais e estaduais. E também vai ter uma palestra logo depois, por volta das 13h30 da tarde, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Este evento terá a abertura do presidente da casa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, e tem duração até as 15h30 da tarde. Sérgio. Obrigado, Silvia. O projeto de lei em estudos aqui na Assembleia quer aumentar o parcelamento do IPVA de 3 para 6 vezes. A proposta prevê também um aumento de 3 para 8% do desconto para quem paga o imposto à vista. O projeto é de autoria do deputado Caio França, do PSB. Ano novo, gastos novos. Eu tenho duas filhas no colégio, lista de material, uniforme, IPVA e IPTU, com a crise aí, marido desempregado. Bem complicado isso. O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, é entregue ao proprietário do carro no mês de janeiro. Pode ser pago à vista ou parcelado em até 3 vezes. A multa para quem não pagar o IPVA é de R$ 191,54, e 7 pontos na carteira. Em São Paulo, quem tem um carro que vale R$ 30 mil, por exemplo, vai pagar R$ 1.200 de IPVA. O valor é muito alto. E se fossem mais, parcela seria melhor? Melhor, mas com juros também não sendo caro, né? Pensando em todos os gastos que chegam ao mesmo tempo no início do ano, é que um projeto de lei pretende ampliar o número de parcelas para o pagamento do IPVA, de 3 para 6 vezes. O projeto de lei 11 de 2018 é de autoria do deputado Caio França, do PSB. Para a Sandra, o parcelamento maior ajudaria muito neste momento. Fica mais fácil para pagar, para mim está bom. Para mim fica ótimo, ajuda. Eu acho que isso diminuiria muito a inadimplência, porque dá opção para as pessoas ficarem em dia com um valor menor no bolso. O projeto de lei também dispõe sobre o aumento do desconto para pagamento à vista, que hoje é de 3%, e que seria fixado pelo Poder Executivo em uma variação, que vai de 5% a 8%. Sempre o desconto maior é melhor. Seria bom. Seria bom. Melhor ainda, né? Pelo amor de Deus. Ajudaria bastante. Essa educadora financeira acredita que o aumento do número de parcelas para pagar o IPVA ajudaria o cidadão a não entrar na lista da inadimplência. Ajuda, com certeza, né? Algumas pessoas vão gostar desse parcelamento, porém, uma parcela em cima da outra, por quê? Ele vai ter o IPVA para pagar. Ainda tem o IPTU, ainda tem o material escolar, ainda tem mensalidade escolar, e tem outros compromissos, como água, luz, supermercado. Então, essas parcelas, elas precisam estar no planejamento. Por quê? Se não planejar, ele vai recorrer a empréstimos, que aí eu já não aconselho, por quê? Ele vai pagar mais e ele vai se endividar cada vez mais. Então, é sempre bom guardar também para os sonhos. Um de curto prazo, até um ano. Um sonho de longo prazo, acima de 10 anos. E o de médio prazo, que o brasileiro utiliza bastante para trocar de carro, que é de um ano até 10 anos. Previsão do tempo hoje em mais cidades do litoral e também do interior do estado. Em Sorocaba e região, a segunda-feira vai ser de sol entre nuvens. Não há previsão de chuva, a máxima é de 33 graus. No Vale do Ribeira, o dia vai ser ensolarado, mas no fim do período deve chover em áreas isoladas. Em registro, a máxima deve chegar aos 27 graus. Na cidade da Baixada Santista, o sol aparece entre muitas nuvens. Pode chuviscar à noite. Em Santos, a máxima deve chegar aos 33 graus. No Vale do Paraíba, o dia vai ser ensolarado, sem chuva. Em São José dos Campos, a temperatura máxima chega aos 32 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alespe transmite ao vivo a sessão plenária. E você também pode acompanhar através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia e meia. Uma ótima tarde para você. Estudante de escola pública e particular de São Paulo. E aí E aí